Todas as profecias messiânicas, isto é, todos os oráculos dos profetas que anunciam a vinda do Messias, foram pronunciados num contexto social, político e econômico bastante adverso. Na verdade, situações calamitosas, trágicas, ameaçavam a própria existência do povo hebreu, todas essas profecias são nos presenteadas pela igreja durante o tempo do advento, ocasião privilegiada para nós, compreendermos em que consiste a missão do Messias, o que ele vem nos trazer, de que vem nos libertar, qual a graça que ele nos dará, o Salmo, nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Quem lê já o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, percebe que o contexto do povo de Israel era completamente trágico. A magistratura, ou seja, os juízes, todos corrompidos. A realeza, completamente afastada de Deus e estava em ato externamente. Uma iniciativa de fazer aliança com os deuses pagãos, cujos representantes eram os reis dessas nações, com as quais a lei de Moisés proibia que se fizesse aliança. A pobreza em Israel era, na verdade, mais do que a indigência, era a miséria pura, com todas as consequências sociais, violência, exploração, opressão. O capítulo primeiro do livro de Isaías nos ajuda a compreender o estado deplorável do povo de Deus. E aí nós compreendemos o consolo que essa profecia traz para Israel. A linguagem, ela é poética e não pode ser interpretada ao pé da letra por conseguinte. Imaginar, por exemplo, que a vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas, que o leão comerá palha como o boi, que a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Obviamente, que é aqui, essa poesia a respeito daquilo que o Messias traria, pois essa profecia trata do Messias, a haste que nascerá do tronco de Jessé, sobre quem repousará o Espírito do Senhor, o Espírito dos sete dons, sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus, piedade. Uma figura misteriosa que não julgaria segundo as aparências. Uma sutil acusação aos juízes daquele tempo que julgavam pelas aparências. juízes que decidiam somente por ouvir dizer. Juízes que não faziam justiça aos humildes. E pelo contrário, eram os principais responsáveis por uma ordem injusta. O Messias vai trazer exatamente o contrário. O contrário daquilo que o povo via, daquilo que o povo experimentava. Essa profecia não se cumpriu de imediato, estamos aqui nos anos 590, 580 antes de Cristo. Alguns anos antes da grande tragédia que atingiu Israel, o exílio de Babilônia. Desaparecerá para sempre a realeza de Israel depois desse evento que foi, que produziu um baque tremendo na vida do povo judeu. Até hoje, os judeus lembram dessa tragédia como, primeiro, consequência do pecado do povo. E segundo, ocasião para uma reflexão a respeito do teor das profecias. É nesse contexto, melindrosíssimo, que as profecias do Messias, a respeito do Messias, são anunciadas. Pulemos agora para o cumprimento das profecias. Nosso Senhor Jesus Cristo, em pleno ministério durante os três anos de sua vida pública, Provavelmente, o evangelho que nós acabamos de ouvir, as palavras que Jesus pronunciou no evangelho que acabamos de ouvir, Foram pronunciadas logo no início de sua vida pública. E o contexto social, político, religioso, econômico de Israel, no tempo de Jesus, não era tão favorável, Não era muito melhor, não era muito mais alviçareiro, que aquele do tempo do profeta Isaías. Um dos profetas que mais anunciaram as profecias a respeito do Messias. Lembram do capítulo 61 de Isaías, lido por Jesus na sinagoga de Nazaré da Galiléia? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, pois Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, Para anunciar o ano da graça do Senhor, para libertar os cativos. Jesus, Jesus leu essa profecia e disse, hoje cumpriu-se esta profecia que acabais de ouvir. Agora, se no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Império Romano dominava e massacrava o povo judeu, Se as distorções sociais eram tremendas no tempo de Jesus, a ponto de Jesus dizer, no capítulo 11 de São Mateus, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos pelo peso, e eu vos aliviarei. E encontrareis repouso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Jesus aludia não apenas as dificuldades impostas pelas autoridades religiosas do seu tempo, Mas também para o tremendo sofrimento daquele povo, massacrado literalmente pelo Império Romano. Ora, se Jesus disse na sinagoga de Nazaré, hoje se cumpriu esta passagem da escritura, Como explicar que ele veio anunciar um ano de graça, que ele trouxe libertação, que ele trouxe graça, que ele trouxe vida nova, que Jesus é o cumprimento desta profecia, O Messias vem trazer justiça para os humildes, ordem justa para os homens pacíficos, Vai fustigar a terra com a força de sua palavra, vai destruir o mal com o sopro dos seus lábios. A resposta está no próprio evangelho que nós acabamos de ouvir. O Messias traz tudo aquilo de que fala o profeta na primeira leitura de hoje, Mas numa outra ótica, numa outra perspectiva. Lembram quando Jesus disse a uma autoridade tirana, que foi responsável também pela morte dele, Tu és rei, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Suas características não são as características de um reino mundano, De um reino civil, um exército com uma força opressora, Que impõe de cima para baixo, que obriga, que não considera a capacidade da pessoa de entender, De refletir e de decidir. É um reino que nasce no coração do homem e precisamente a luz do evangelho de hoje, do pequeno. Esse reino não se manifesta ali onde existe o orgulho, a prepotência, a petulância, a dureza de coração, A capacidade autossuficiente do homem de dizer, não preciso de Deus, não quero colaborar com Ele. Na minha vida quem manda sou eu, quem decide sou eu. Aqui o Senhor não reina, aqui as profecias não se cumprem, aqui Deus se esconde desta postura. Deus não se revela a quem pensa e age desta forma, mas se revela aos pequenos. Mas como pode um reino subsistir ali diante dos pequenos, ali diante dos fracos, Se o que vale hoje é a força, é o dinheiro, é o prestígio, é o poder? O poderoso fez em mim maravilhas, disse a virgem. Ele olhou para a humildade de sua serva. É paradoxal que o Senhor se revele aos pequenos e nesses manifeste aos homens todo o seu poder. Derrubou os poderosos dos seus tronos e os humildes exaltou. Deus escolheu, diz São Paulo, na primeira aos Coríntios, capítulos primeiro e segundo, Aquilo que o mundo considera como um nada. O que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. E o que é estutícia para Deus é sabedoria para os homens. Mas uma sabedoria demoníaca, uma sabedoria pagã, uma sabedoria que não leva a nada, que não justifica, absolutamente inócua, que não tem nenhuma relevância. Não é utilizada por Deus, é desconsiderada pelo Senhor. Por que arrogante, por que estuta, por que autossuficiente, por que refratária ao plano de Deus, que só se revela aos humildes. Curiosamente, os únicos que não colocam resistência, que não colocam oposição à ação de Deus na sua vida. São os desconhecidos de Deus e para quem Deus é um eterno desconhecido. Por isso, Jesus diz, ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E o Filho não quer revelar. Sua palavra, seu poder. Aquele que é fechado para Deus. Aquele que com sua ditadura. Aquele que com sua prepotência diz, Quem é este Deus? Não preciso dele. Para ele agir na minha vida, precisa do meu consentimento. E eu não quero, não aceito, não concordo, não me dobro, não me coloco como seu instrumento. Pronto. O Senhor respeita profundamente tal postura. Esconde-se desse. O preço é alto. Todavia, por favor, o preço é altíssimo. Aquilo que o homem semeia, isso ele colherá. Por outro lado, a felicidade para aqueles que se fazem humildes diante de Deus. Que se fazem servos diante de Deus. Aqueles que, espantados santamente, estupefactos diante do poder, da realeza, da simplicidade, da ternura, da candura. Do Messias que vem, tão pobre, tão pequeno, tão humilde, tão carente, tão necessitado. Da nossa colaboração. Então, a figura do menino reclinado numa manjedoura, evoca a ideia de um Deus que entra na nossa vida, tão manso. O que existe na convivência humana de mais impotente, de mais singelo, de mais puro. Que não nos ameaça, que não nos intimida, que não grita conosco, que não nos ofende. Que não vem com ostensão, que não vem ostensivamente para nos ameaçar, para nos punir, para nos castigar. A figura de uma criança. Eis o Messias. Eis o reino que já tem início. Eis os pilares, os fundamentos, as manifestações. Ou para usarmos o verbo que cantamos no Salmo de hoje. Nos seus dias, a justiça florirá. A flor desabrochou. Tão pequena, tão simples. Graças ao orvalho da manhã. E ela vai adquirindo forma. O cheiro vai aumentando de intensidade. A planta vai encorpando. E vai se impondo. Mas tudo isso silenciosamente. Docemente. Brandamente. A figura até da planta. Tão tênue. Que depende tanto, de tantos fatores, para que ela possa subsistir. Depende da terra. Depende da umidade relativa do ar. Depende do calor. Depende da iluminação. Depende da terra. Depende do cuidado do agricultor. Eis, então, a justiça florirando. Florindo. Eis, então, a justiça despertando. Eis, então, a salvação. Que vem sendo trazida. Que vem entrando na nossa história. Não sem a nossa colaboração. Não sem as dificuldades. Não sem os entraves. Não sem os percalços. Esse é o Messias que vem. Esse é o reino que entra na nossa história. Essa é a salvação que nos é dada. A salvação que não desmerece, que não ignora, que leva em conta. E que se coloca, de certa forma, até como refém das nossas decisões, da nossa grande capacidade, do nosso grande poder. Que recebemos de Deus, de rejeitá-lo, ou de acolhê-lo. De enxergá-lo, ou de ignorá-lo. É o Messias que vem. Aceitemos o Senhor, como pequenos, como humildes. A esses, o Senhor se digna revelar. Aos outros, porém, o Senhor se compraz em se esconder dele. O Messias que vem, é um Deus escondido. Que só pode ser enxergado, descoberto, na pequenez de Belém, pelos magos e pelos pastores. Mas, em Jerusalém, Herodes não o descobre. Os doutores da lei, não descobrem o Messias. Antes, ficam apavorados. Preparemos-nos para o Natal. Esse menino, que nascerá, não será conhecido de todos. Será um péssimo Natal, para muitos corações. Os corações entendidos. E será um santíssimo Natal, para quem se fizer pequeno, para quem se fizer humilde, para quem se fizer simples. Natal, é para quem tem um coração semelhante ao presépio. Esmulambado. Absolutamente desprovido, de qualquer pretensão humana. De qualquer arrogância. De qualquer defeito da alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.